Fala aí pessoal, firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um mapa de terror Galera, fazia muito tempo que eu não trazia um mapa de terror e estamos de volta E dessa vez eu to com o mapa 8 páginas, as 8 páginas né na verdade Mas eu vou colocar aí no título como 8 páginas e começou a chover mano Eu não sei se isso é bom ou se é ruim E galera, como que é esse mapa? Eu não sei se vocês já viram falar num jogo chamado Slender Ele é um pouco antigo mano, acho que é desde 2008, não, 2008 não, 2012 Sei lá, eu não lembro a data, mas é um pouquinho antigo Que é onde tem um bichão grandão de gravata né, de terno, uma gravata vermelha E ele tem a cara toda branca, tá ligado? E ele meio que, tipo quando você olha pra ele, ele meio que possui você assim, enchia a sua tela Pelo menos o jogo era assim, é bem da hora o jogo, bem, dá medo, o bagulho é louco Então é tipo isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar 8 páginas e não olhar pra ele Então é isso, é isso o jogo, tá ligado? E agora a gente tá numa versão aqui, nova do Minecraft 1.8.9 Vamos clicar go to my menu Já tá aqui o menuzinho, ó, 8 páginas Play, recarregar o som, deixa eu clicar aqui Tá arrumado já os sons, então vamos dar o play Pera, 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 tá caindo o FPS, mano Calma, boa, voltou Vamos dar o play aqui Boa Green Bay, Wisconsin 2 de abril de 2011, tá? A gente tá em algum lugar aí 2 de abril de 2011, beleza Tá preu lá, câmera aqui Caraca, o mapa é pesado, mano Meu PC não é tão bom Aí é perigoso dar uns lag, mas vamos lá Caraca, gostei aqui da textura, mano Tá a câmera aqui, 1080p o bagulho Ó, louco, 1080p Vocês tão vendo o vídeo em 720, né, pelo jeito Porque eu renderizo em 720 Tá preu lá, deu um raio, moleque E... Tem um buraco aqui Tá, mas não dá pra passar, beleza A gente tá num carro A gente provavelmente tem que seguir o caminho aqui, né Deixa eu ver se tem como subir ali, galera Pera, não, não tem Não tem como subir ali A gente pode correr, pular Não pode quebrar bloco, de boa E a gente tem que tomar cuidado com o Slender Caraca, eu tô com medo, velho Mas vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos seguindo a trilha O mapa não tem uma história assim, tá ligado Só tem essa história que eu acabei de contar pra vocês Que a gente tem que encontrar as 8 páginas, mano A gente é um cara louco aí que desceu do carro E tá andando aqui filmando, tá ligado Tá, eu sou curioso, galera Então vamos ali Porque a gente tem que curiar, tá ligado Esses bagulhos eu sou bem curioso Então eu gosto de olhar tudo assim Mas beleza, vamos subir aqui Aê, boa E galera Deixa um like aí no vídeo, mano Pra ajudar na divulgação, galera, beleza É sempre importante Eu gosto de pedir like só no final do vídeo Mas eu vou pedir no começo também agora Porque é importante o like, tá ligado Pra ajudar aí na divulgação do canal E compartilhar o vídeo também Manda pra um amigo seu Olha lá o Matheus, tô dando um susto, mano E é nóis, galera Então, bora lá Estamos numa casa Ok, tem O mato aqui tá bem alto Tá dando uns raios Eu estou com medo Mas tudo bem Vamos que vamos Vamos ver aqui atrás Porque eu gosto de curiar Como sempre E não tem nada Porque, mano Esses bagulhos assim Sei lá Todo jogo, mano Eu gosto de ficar olhando Antes de ir pro bagulho, tá ligado Eu sempre gosto de ficar explorando e tal Não só aqui no Minecraft Como até no videogame, tá ligado Eu vou jogar alguma coisa E aí eu fico curiando as coisas Tipo, eu fico vindo no telhado Aqui, pá Olhando Porque eu sou curioso mesmo Beleza Agora vamos Vamos entrar na casa aqui Acho que agora vai começar o negócio, mano Agora o bagulho vai ficar doido, velho Nossa, tá muito escuro isso daqui Tá, aqui tem uma porta Uma cozinha Tem um micro-ondas aqui Pá, beleza Bonitão Eita, geladeira Ok Ó, a geladeira tá cheia dos bagulhos ali Aqui não tem nada Lights won't work Caraca As luzes não estão pegando, velho A luz não tá fanfando, mano Tô bem triste, velho Nossa, tá muito escuro, velho Essa porta não abre Tá, essa porta não abre Beleza No sinal, ixi Até a televisão não tá pegando Nem a luz não tá pegando Ok Vamos deixar assim Porque vai que ela liga de alguma forma Não sei O que tem aqui? Nada Aqui tem uma cadeira Mais uma porta aqui E mais uma aqui Aqui provavelmente é o banheiro Tá, tem um funil aqui Pá Mais nada A gente precisa achar o papel, moleque Onde tem papel aqui, mano? Nossa, eu não tô enxergando nada aqui dentro, galera Meu Deus do céu Beleza Aqui é um escritório, pelo jeito Tá, é um escritório Aqui tem um baú Achei uma chave Boa Temos uma chave Da hora Uma chave maneira aqui na nossa mão Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui Tem uma janela Pra dar aquela Nossa, parece que eu caí aqui num buraco Sei lá Deu uma sensação estranha agora Mas beleza Vamos passar aqui Boa, galera Moleque doido Moleque doido Vai, moleque doido Tucurucutu Tucurucutu Ai Já usei a chave Abriu aqui a porta Eita, a gente tá indo pro porão aqui, mano Mano, porão não é legal, galera Porão não é legal Energia Restaurou Restaurou a luz Voltou a energia Boa, eu liguei o gerador aqui da casa Tá no porão o negócio Agora temos luz Agora eu enxergo Boa Agora eu consigo enxergar Boa, moleque Deixa eu vir aqui no banheiro De novo Tem luz aqui no banheiro Não tem, mano O banheiro tá mó escuro Tem um botão aqui, ó Ah, tá Dei descarga Olha que legal Legal, né Dá uma descargazinha Pá Beleza, galera A luz voltou Não tem nada aqui Aqui embaixo também não Aqui na cozinha Eu liguei a luz aqui Tá Tá ligada Tem o micro-ondas Pá Deixa eu dar uma curiada aqui Ver se não acha nada Gancho armadilha Peguei um gancho armadilha Tá, vou ficar com ele na mão Talvez a gente use pra algo Tá Voltou a luz Aqui não tem nenhum lugar pra gente ir Tem lá atrás, né, galera Que eu tinha visto Então provavelmente a gente tem que seguir aqui agora Vamos lá Vamos subir aqui Tomara que não dê uma merda Será que eu tenho que vir pra cá? Eu não sei Se eu posso Vim pra cá Aqui é um andar de cima da casa? É, mas eu não tinha visto a entrada Pro andar de cima Tá Estranho Vamos tentar subir aqui, ó Tem umas vinhas Talvez eu acho que Seja por aqui, galera Tomara que eu não Ih, eu acho que eu tô burlando o mapa, mano Tem uns comandos aqui Provavelmente não é por aqui Provavelmente não é por aqui, galera Eu tô Eu tô roubando Eu tô roubando, eu acho Vamos voltar, calma Vamos voltar aqui E ver o negócio direito Ó Aqui tem um andar de cima Boa Agora sim Eu não tinha subido aqui Agora tem luz Agora a gente sobe Ai meu Deus Não tem nada aqui, mano Como assim? Uma sala vazia, velho Tá, provavelmente eu vou fazer meu quartinho O meu escritório aqui Ai meu Deus Começou Ele quer ficar sozinho Deixa eu ir sozinho Morra Achamos uma pa... Ai meu Deus Agora tá começando um negócio Galera Agora tá começando um negócio doido Ai, ai Ele tá ali Não olha pra ele Não olha, não olha, não olha Meu Deus Tá tudo escuro Calma, calma Ele apareceu, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Encontre as oito páginas Agora começou o joguinho? Agora começou a escoração? Boa Tá tudo escuro agora Meu Deus, velho Mano Tá muito escuro, velho Agora a gente tem que procurar, galera Agora começou o jogo Já encontrei uma Pega Pega, moleque Boa Uma pintura A gente tem que encontrar oito, mano Ai, Jesus amado, velho Jesus amado, velho Ai, ai, ai Agora ele aparece, galera Se a gente olhar pra ele Vai dar aquele chiado monstro, moleque Então Agora começou o bagulho doido Uma casa Nada Meu Deus Vamos seguindo as trilhas aqui, galera Provavelmente vai nos levar pros lugares Vamos seguindo Que eu acho que é o certo Caraca, moleque A gente tem que encontrar oito páginas, galera A gente encontrou uma Então tá bom Ah, vamos lá Mano, eu tô com muito medo, velho Meu Deus, tô no matão agora Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Me ajuda Por favor, apareça uma página Caraca Boa Não tem nada, galera Nossa, tá tenso Uma escada Warhouse Chiou um pouquinho Vocês ouviram? Deu chiado, mano Calma, deixa eu ver o volume do jogo Eu acho que eu tenho que aumentar aqui Tá, agora tá um pouquinho mais alto Tá no 100 Meu Deus Não abre Eu consigo usar aquele gancho? Não Tá, a casa não abre Mano, eu tô tenso, galera Calma Corredorzão aqui Provavelmente deve ter alguma coisa aqui Boa Boa Tem luz Liga Droga Elas não liga Não tem nenhuma página aqui, mano Pera Tem uma Umas caixa aqui Mas Eu não tô vendo nenhuma folha, galera Eu não tô vendo nenhuma página Mano, eu tô tenso, galera Tô tenso Tem umas caixas aqui Mas pelo jeito não tem nada Mas galera Vou terminar esse vídeo por aqui Meu Deus Eu tô com a cabeça de abóbora, mano Ô, louco Vou ficar com ela Então esse vídeo vai ficar por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Tá meio escuro aqui Mas deixa um like aí pra apoiar essa série Eu tô tenso, tô com medo, véi E é isso aí, galera Like favorito Eu não tomei muito susto Tá no começo ainda, mas provavelmente nos próximos eu devo tomar susto Então é isso, galera Like, se inscreva no canal, não for inscrito É isso aí Valeu, falou E fui!